Muito obrigado meu Deus Por esse lindo presente Que o Senhor nos deu Foi depois de muitas provações De muitas orações Que o fruto do nosso amor nasceu Quando dá um sorriso A gente se encanta Quando chora a gente vai correndo A maior alegria dos pais É ver um filho crescendo Minha filha, meu anjo Minha luz, minha vida Que você seja sempre Por Deus protegida Minha filha, meu anjo Minha luz, minha vida Que você seja sempre Por Deus protegida Nessa canção, minha filha Pra você escrevi com carinho Peço que sempre Peço que sempre ouça Minha filha, meu anjo É ver um filho feliz Minha filha, meu anjo Minha filha, meu anjo Minha luz, minha filha, meu anjo Minha luz, minha vida Minha filha, meu anjo Minha luz, minha filha, meu anjo Minha filha, meu anjo Meu anjo Muito obrigado, meu Deus Por esse lindo presente Que o Senhor nos deu Foi depois de muitas provações De muitas orações Que o fruto do nosso amor nasceu Quando dá um sorriso A gente se encanta Quando chora